Oi, amigos! Bem-vindos a mais um vlog. E hoje, nesse belo dia, estou agora jogando The Sims 4, esquentando água pra fazer meu almoço, que vai ser macarrão, que estamos no fim do mês, início do mês, eu não fiz compra ainda, então não tem nada na geladeira. E o homem adulto morando sozinho tem essa geladeira. É youtuber, tá igual eu, ó gracinha, só que ela ganha dinheiro com isso, né? Porque olha a gata, toda milionária, tem comida na mesa, certeza, né? Pior que tem... Ah, não tem não, só tem uma flor e uns pratos sujos. Ei, minha pia tá pior que minha casa. Minha luz tá toda limpinha ali, tá? Agora eu esqueço que eu tô gravando o vlog. Eu vou com uma chupada, gente, eu não sei se eu falei isso, que é uma festinha universitária, a gente vai hoje e vai ter jogos de vôlei, mas eles já estão acontecendo, tipo, desde as 10 da manhã. Então, talvez quando a gente chegar já vai ter acabado. Mas, gente, por que você não vai mais cedo? Porque está calor. Meu amigo, se eu pudesse ir, eu ia 4 horas da tarde. Só que eu vou de carona com a minha amiga Belly. Tia Belly. A gente não tá podendo negar carona também, né, gatinha? Oi! Oi, muita gente! Não dá pra... Oi, YouTube! Eu esqueci quando eu cheguei lá, primeiramente, que eu tinha que filmar, né? Foi R$35,00 e então eu queria aproveitar o dia, sabe, com a galera. Então eu só tenho aquele filme. Como é domingo, mamacita tem que fazer o quê? Arrumar a casa, né? Comida. É estrogonofe de queijo. Arroz e batata polha. Eu fui desafiada pelo governo do Bolsonaro a fazer uma refeição decente com essa geladeira que tinha de mês. Quem não conhece aqui é a Sturgeon Valley. É um joguinho delicinha. Pra quem não conhece, é a Sturgeon Valley. É um jogo de fazendinha. Ontem eu passei a tarde toda jogando ele, inclusive. Vamos jogar ele mais agora? Que eu gosto de jogar a outra fazenda só quando a sua mãe tá online. E a gente não combinou de jogar por agora, não é verdade? Ah, se eu pegar você aí, hum, eu quero saber, hum, hum. Tentando acordar mais cedo pra ir pra faculdade. Não tão com a cara de, meu Deus, por que que eu tive que acordar cedo? Cês tão vendo isso aqui? É uma interna que nasceu. Eu deixei de fazer skincare um fucking dia e nasceu uma espinha interna. E o Uber, o Uber já chegou. Estamos indo para o supermercado. Yeeey! Eu sou o Cadela desse Kiwi. Gente, isso aqui é tipo top 10 melhores coisas Gana que tá tendo. Eu tô em dúvida entre levar nuggets ou linguiça. Cheguei em casa, comprinhas estão aqui. Só que já são tipo 17 e meia. E como ontem eu fiquei a tarde toda jogando, eu não fui pra academia hoje. Então eu vou ir agora, porque se não vai ficar muito tarde. Mente milionário no corpo de um favelado. 17 de setembro. Feriado, por isso que vai pra casa do Dudu de tarde. Trata com comida. Eu tô falando de boca aberta. Minha amiga, você aparece no vlog. Ela tá sempre no vlog. Eu sou a carona doce sempre. Sim, é verdade. Então é necessário. Mas em pé. Então, o MM feijão. Feijãozinho bom. A gente divide os MM por cores. Todo maluco das ideias. Entradinho, entradinho. Esse é o melhor sabor, gente. Sabor verde. Cozinha. Ah, Just Ride. Sabe o que eu estava cantando essa música hoje? É o primeiro que eu fiquei com a curva da minha vida. Eu também. Meu também. Belly fritando ao som de Just Ride, do God's Son. Sempre tem que ter uns merdolas nos meus vídeos, né? Leitura de tarô. Porra, porra. Ah, filha da mãe! Ah, a nossa dançarina. A melhor, a melhor. Gigante, gigante. Não acho, por quê? Nossa, gravou. Gravou. E câmera ruizinha da Peja. Tô gravando aí com um Motorola G6. Filha da... Ah, tá. E coquinha. Pros amantes. Esqueci o carregador no apartamento do Dudu. E o Martins tá tipo... Eu quero ir embora. E eu tô tipo... Eu vou ter que subir lá no vídeo e as no cartão dela que eu esqueci o meu carregador. O que temos pra hoje é saudade. Não, gente. Hoje a gente vai pra filha de brechós. Eu tô olhando aqui embaixo. Depois eu tô usando no café da manhã. Eu vou tentar gastar pouco. Meu objetivo são acessórios. E talvez uma sainha. Uma coisinha assim que eu olhar e falar... Uou! What is this? Tá? Eu já dei essa dica no Insta, mas acho importante botar aqui também. Que quando você for fazer compras em brechó, vai de roupa de malhar. Vai de uma roupa bem grudada. Porque aí, tipo, se não tiver provador, tudo bem. Que é só colocar a roupa por cima lá no olho. Porque não vai alterar muito a sua roupa que você tá usando. Perfeito. Com o dourado. Comprei esse brinco. E esse anel que eu tô usando. Primeiro item, essa saia que tem essa fendona aqui. Ela fez 30 reais. Segunda peça, uma calça de alfa e a telha preta. 35 reais. Gente, eu me senti quase comprando na Shein, de tão barata que tava. A última peça é essa bermuda. Adorei. Mas a minha mãe, vulgo Dona Flávia, não gostou. Você pira? Mãe, tá bom, né? E eu ia ficar em casa fazendo nada hoje. Mas a Aninha acabou de me fazer uma cal. E a gente vai pra Feira das Miras. Mas eu não vou comprar nada lá. Nem um chazinho eu vou tomar lá. Nada, nada, nada. Porque eu já gastei demais. Só se for... Não, não vou gastar. Estou pronta. Vou com um biquíni em cima. All Star sempre. Co-bag. E olha a minha Selenita e meu anel novo com o bim. Mas seja muito, eu vou ter esse ovo. E aí E aí E aí